Finalmente, um episódio em que podemos falar da minha paixão secreta por desportos aquáticos, mais precisamente, motociclos d'água. O moto d'água é o bad boy da orla costeira, capaz de despertar em qualquer ser de sangue quente aquela sensação... Como assim o ciclo d'água? Pronto, vamos lá então falar do ciclo d'água e da forma como o ser humano aprendeu a usar esse ciclo para produzir energia, construindo barragens. Pensando nisso, também os castores já o fazem há algum tempo. Somos como castores com um QI mais elevado. Bom, pelo menos alguns de nós, que eu cá sinto-me meio castor neste momento. Se calhar é melhor começarmos com o episódio do WOT, a série turbinada, porque as barragens têm turbinas. Também não? Eu desisto. Se há elemento essencial à existência de vida, é a água. É exatamente nesse meio mais espesso que o ar e menos compacto que uma rocha, que ao longo de milhões de anos moléculas se juntaram e puderam formar estruturas cada vez mais complexas, levando ao aparecimento da vida e, consequentemente, a invenção de uma obra de engenharia de extrema importância para o crescimento das civilizações, a barragem. Uma barragem não é mais do que uma barreira concebida para deter um curso de água. E é uma tecnologia que nos acompanha há mais de 3 mil anos. E se originalmente serviam, sobretudo, para abastecimento de água às zonas residenciais e agrícolas, hoje em dia servem para produzir energia. As chamadas centrais hidroelétricas, onde se converte a energia cinética da água em energia mecânica e esta, por sua vez, a energia elétrica. Será que há motos de água movidas em eletricidade? Ir à procura deste assunto na net quando acabar de gravar o episódio. Bem, adiante. Para compreender melhor este sistema complexo e milenar, convém ficar a conhecer o chamado ciclo da água, porque é algo urge neste circuito fechado e perfeito que o ser humano encontrou um sítio onde meter o pé na porta e ir buscar energia para fazer civilizações florescerem. Vamos começar fora do planeta. Mais precisamente, pelo Sol. É da nossa estrela de estimação que fotões cavalgam em todas as direções à velocidade da luz e os que chegam ao nosso calhau azulado entram pela atmosfera adentro e aquecem a crosta terrestre. Este aquecimento provoca a passagem de água do estado líquido a estado gasoso. Esta mudança de estado chama-se evaporação. Essa água, já no formato gasoso, concentra-se como vapor de água na atmosfera sob a forma de nuvens, a chamada condensação. A água acumulada cai de novo para a superfície terrestre sobre a forma de chuva, neve ou granizo, a chamada precipitação. Quando chega à superfície, essa água terá destinos diferentes. Pode ficar presa no topo de uma montanha, no formato de neve, pode infiltrar-se no solo, alimentando os lençóis freáticos, pode ser devolvida à atmosfera através da evaporação e pode ainda escorrer sobre a superfície, alimentando diretamente os lagos, rios, mares e oceanos, que, por sua vez, voltam a ser aquecidos pelo calor do sol, fechando este ciclo, que para além de redondo, é perfeito. E é nos cursos de água, nomeadamente rios e riachos, que nós, enquanto seres engenhosos, fomos encontrando espaço no ciclo de água para servir as nossas necessidades, desde as mais elementares às mais complexas, tudo isto numa tentativa de prosperar enquanto espécie, graças às barragens, que será o assunto do próximo episódio do Watt. Barragens e motos de água, porque se há veículo, fica bem numa albufeira, é uma mota de água. Algumas até têm turbinas e tudo, a sério, é impressionante. Depois de andarem numa coisa daquelas, nada mais interessa. É como renascer. Até ao próximo episódio. Hoje de manhã estava a limpar o meu quarto e encontrei o botão de subscrever. Mentira, eu não limpo o meu quarto. Mesmo, perdão, subscrever.